Gente, senhoras e senhores vereadores, é um dia onde todos nós fizemos mais uma vez uma reflexão da importância da inclusão e a importância que nós temos também de garantir às famílias, aos pais, às mães, aos avós, tios, das famílias autistas, né? Então, os nossos parabéns ao vereador. E são tipos de propostas, de projetos que fazem, de fato, com que a nossa sociedade possa ser uma sociedade mais inclusa, uma sociedade que realmente tenha um olhar diferenciado, respeitoso a todas as pessoas que têm essa, não podemos dizer uma deficiência, mas que são pessoas comuns. Por mais que tenham as suas dificuldades, elas também se fazem pessoas diante da nossa sociedade. A inclusão é importante, as diferenças são importantes e é preciso que nós possamos respeitar a todos. Então, nós estaremos votando favorável a esse projeto e temos a certeza que Caxias do Sul, mais uma vez, faz uma demonstração de o quanto é importante a acessibilidade e a inclusão na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada. Para declarar o voto, o vereador Filipe. Declarar o voto.